Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, fazia tempo que eu não trazia vídeo Free Fire, né? Você estava estranhando aqui o canal Paradão, sem trazer nenhum tipo de vídeo, somente um videozinho de dois jogos que eu fiz, que são jogos que eu estou jogando ultimamente, que por sinal, cara, tem um jogo que é muito top, que funciona também para Android e também no PC, que eu vou deixar o link na descrição e o cardzinho mostrando o jogo aí, que eu estou jogando muito da hora, por isso que eu dei uma pausa com Free Fire aqui no canal. Mas como chegou dois eventos muito bacana aí, que muita gente está tendo dúvida qual que compensa mais, eu resolvi trazer esse vídeo, um dos eventos é o bússola de prêmios, né? E o outro é o grafitando, qual que compensa mais? Bem, na minha opinião, cara, você vai estar vendo aqui neste vídeo qual que eu vou rodar e qual que compensa, cara, então já deixa aquele like aí para fortalecer e bora para o vídeo. Ó, deixa eu primeiro, cara, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu estou com 679 Dimas, tá? Fazia tempo que eu não recarregava também, eu estou muito triste com o Free Fire, o Free Fire está muito, muito down ultimamente, né? Comenta aí se você também concorda. Vamos lá, os eventos são o grafitando e o bússola de prêmio. Qual que compensa mais? Vamos começar aqui pelo grafitando. O grafitando, em termos de consumo de diamante, eu acho que ele compensa mais, tá? Por quê? Porque quando você gastar, eu até coloquei aqui na minha calculadora, quando você gastar 632 diamantes, você vai pegar o prêmio, esses três prêmios principais. Porque você vai gastar 6 diamantes para pegar, para tentar pegar aqui o primeiro de baixo, e você vai liberar a parte de cima. Quando você gastar 89 diamantes, aqui em cima, quando você girar uma vez, vai liberar a outra parte de cima. E aqui em cima, com 3 dígios de 179, você consegue pegar os três prêmios principais, que é a AK-47 Caçador de Ossos, a skin do carro esportivo do dia do Buia, e a skin do conjunto metaleiro platinado. Então, com 632 diamantes, você consegue pegar os três prêmios principais, certo? Então, essa é uma das vantagens do grafitando. Mas aí vem aquele outro porém, mano. O que tem no grafitando? Só tem essa skin aqui bacana, tá? E uma skin de carro, que pouca gente usa carro ultimamente, até por medo de ban, né? Porque se você ficar atropelando muita gente, a galera te denuncia, e você pode pegar um ban aí por denúncias, né? Então, mano, o grafitando tá melhor para você conseguir pegar prêmio principal, mas ele tá melhor para você pegar prêmio principal e gasta menos, né? Já o outro evento, que é o evento Bússola de Prêmio, aqui tem um outro, uma vantagem e desvantagem, cara. Aqui nós temos dois prêmios bacanas, que é o de 100 diamantes e o de 1000 diamantes, sendo que o de 1000 diamantes é o melhor, né? Temos uma skin masculina aqui, que é o conjunto escama de ouro. E temos também o conjunto fogos de verão, além, claro, do que todo mundo vem no Bússola de Prêmios para tentar pegar o pulso, o punho, né? O soco. Então, aqui, se você girar uma vez especial, você pode ser que você consiga pegar e pode ser que não, mano. Então, aqui é mais difícil, tá? Aqui você vai gastar mais diamantes porque aqui repete prêmio. Aqui tem um porém. Aqui repete prêmio, mano. Então, aqui você pode gastar 1200 diamantes e não pegar o punho ou a skin masculina, tá? E também nem os 1000 diamantes de volta. Então, essa, na minha opinião, o grafitando tá melhor. Esse aqui não tá bom porque isso aqui a gente sabe que é uma grande roubada que a Garena faz com a galera. Esses Bússola de Prêmio, Torre de Tokens, é roubada, mano. Porque repete prêmio, você gasta muito e é muito difícil você pegar. Mas eu, como sou um burrico, eu vou tentar o Bússola de Prêmio porque aqui tem a skin masculina e tem a chance dos 1000 diamantes e tem o punho, né? Então, eu vou gastar 1679 aqui. Se eu fizer 10 giros aqui, eu vou conseguir pegar essa skin da caixinha aqui, do espólio. E se eu fizer 20 giros, eu vou conseguir pegar a prancha. Mas o meu foco não são eles. O meu foco ou é o punho ou o 1000 diamantes ou a skin masculina. Ou seja, são 3 chances para 3, 6, 9, 10. 3 para 10, né? 10 para 3, 3 para 10, uma coisa assim. Então, vamos lá. Eu vou começar, que muita gente fala assim, ah, vai no de giro especial que a chance é aqui, ó. 50%, né? Chances triplicadas de ganhar o grande prêmio. Tá? Então, vamos dar um giro especial. Eu acho que não vem no giro especial. Nunca ganhei nada no giro especial, viu? Viu, caixa de pato. Beleza. Então, deixa o giro ir para lá. Vamos, um de 10 agora. Vamos gastar primeiro esses que tem desconto de 50%. Vamos, um de 10 aqui. No de 10 é mais chance de vir o prêmio de diamante ou a skin. É mais chance. Não quer dizer que eu vou ganhar. Vamos lá, ó. Nada. Nada relevante, nada relevante. Isso dali eu já tenho. Nossa, 3 vezes seguida o mesmo prêmio, cara. Minha nossa. 3 vezes no mesmo lugar. 4. 4 vezes. Mano, é isso que está desanimando jogar Free Fire, entendeu? É isso. Aí o cara fala assim, ah, mas você gastou pouco diamante. Você gastou 600 diamante. Mano, 600 diamante é 20 reais, cara. É muito dinheiro para quem não tem na atual situação no Brasil. Não ganhei nada relevante aqui. Ganhei 3 vezes a mesma caixa. Pacote surfista 2, 3 e 3 vezes a caixinha da coruja, mano. Então, está difícil, hein? Está ralado. E vamos uma de 9. E vamos fazer o resto tudo de 9. Que é o que a galera fala assim, ah, faz de 9. De 9 é mais chance. Não é, mano. É a mesma coisa. E agora virou 19, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui nos 19. Vamos tirar a animação, não lembrar. Vamos pular as cenas aqui. Pacote coruja. Pacote coruja. Outra caixa do surfista. 100 diamantes. Está bom. Meu foco é o mil ou o pulso, né? Ou a esquina masculina. Nada. Nada. Vamos só no de 1 mesmo, cara. Já consegui a prancha ali em cima. Já deu 20 giros. Outra caixa do patoto ali, do patinho. Coruja. Parabéns. Outras ali de baixo. Que fazia tempo que não vinha aquela caixa ali. Só vem essa do surfista. Então se você não tem essa esquina do surfista aqui, ó. É uma boa você tentar aqui. Agora se você já tiver, mano. Não vai não. Que você vai passar raiva que nem eu. 30. 30 giros. Já peguei todos os prêmios lá de cima. Vamos continuar aqui. Outro surfista. Outra surfista. Patota. Não sei o que lá. Não sei das quantas. Outro surfista. Itens de praia. Outro itens de praia. Outro patota. Outro do patinho. Viu, mano? Isso aqui é que... Olha, mais 100 diamantes. Já ganhei 200 diamantes. Mas é isso. É que... Porque não adianta você ganhar... O diamante e continuar caindo aqui no surfista, mano. Mas... Patota. Eu que já tô com cara de pato aqui. Cristal prata. Coruja. Surfista. Surfista. Surfista de novo. E a última. Surfista de novo. É, galera. Vocês viram aí. Foi 600 e poucos diamantes. Mais 200. Então deu 800 diamantes que eu gastei aqui rodando. E nem sequer passou perto dessa skin aqui. Caiu uma vez aqui, outra aqui. Nem dos mil diamantes e nem aqui, mano. Então... Não compensa, beleza? Só fiz esse vídeo, galera, pra ajudar vocês aí. Pra quem tá na dúvida aí de como tentar. E olha que faz tempo, mano, que eu tô sem entrar no meu Free Fire. Então por aí você vê que tá difícil, velho. Tá complicado o Free Fire ultimamente, hein. Mas é isso, galera. Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham visto aí. Comenta aí se você conseguiu pegar uma daquelas skin ou mil diamantes, belezinha? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mafo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like. Me acompanha nas lives que eu tô fazendo. O link das lives tá aí na descrição, belezinha? Fui.